Bons hábitos ajudam na obtenção da qualidade de vida e a vitamina D apresenta vários benefícios e pode ser adquirida tanto pela exposição ao sol quanto por alimentos, além de auxiliar na prevenção de uma série de doenças como explica a nutricionista Fernanda Taveira O benefício mais conhecido da vitamina D é exatamente no fortalecimento da saúde óssea mas hoje em dia já se sabe que ela reduz o risco de diabetes auxilia no controle da pressão arterial e inclusive ela está associada à melhora da depressão à melhora do humor A vitamina D está presente nos óleos de peixe, principalmente salmão, sardinha em leites e derivados, nos ovos, cereais e biscoitos que são enriquecidos com vitamina D Então é importante que o consumidor esteja atento à tabela de informação nutricional porque ali vai dizer se tem ou se não tem a vitamina D Durante o período de quarentena, várias pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e com menos exposição à luz do sol A suplementação de vitamina D é necessária somente em casos onde não se consegue alcançar a recomendação diária dessa vitamina que deve ser recomendada apenas por médicos ou nutricionistas A falta da vitamina D pode causar uma série de problemas de saúde A falta de vitamina D está relacionada a uma série de problemas de saúde como a artrite reumatoide, que é a inflamação que causa dor nos músculos e nos ossos Diabetes 1 Da mesma forma que a falta de vitamina D prejudicial o excesso do consumo de vitamina D também E esse excesso pode causar problemas como falência renal problemas cognitivos como confusão mental e falta de concentração sonolência e fraqueza, dores abdominais e as pedras nos rins Uma alimentação equilibrada também é fundamental para oferecer ao organismo todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento e assim manter a saúde e o bem-estar Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Priscila Mendes